Bom dia presidente, bom dia colegas vereadores, colegas vereadoras, bom dia pessoal que assiste pela internet, pelas rádios comunitárias, bom dia ao pessoal que assiste todas as quarta-feiras, pessoal lá da Ednet, nossa amiga Edmar e sua esposa Andréa, a Luana minha sobrinha, a Paloma, ao amigo Sócrates, bom dia também ao amigo Fabinho da Mussarela, bom dia também ao amigo Borracha, ao amigo Bastião do Pocha ali da PE, ali na Rua da Balança, ao gerente dele Reginaldo, também hoje quero dar os parabéns também presidente, um irmão meu, Galeguinho, conhecido como Galeguinho da Mottax, que deve estar tomando sua cerveja hoje, que gosta de tomar uma, está lá no mercado de farinha, junto aos amigos deles, também dê um voto de felicitações ao meu amigo, pessoal mesmo, doutor Oscar Dett, presidente do PDT daqui da cidade, voto de felicitações também ao amigo Samuel Barra, colega Evânio Marinho, Pezinho, conhece muito bem ele, ao amigo Marcos Barreto, conhecido como Marcos do Conselho, já foi do Conselho Tutelar, ao amigo Wagner Arquino, filho de Dona Rizalva também, que fez aniversário essa semana. Presidente, quero começar o dia de hoje falando sobre a vacinação, São Beto do UNA foi matéria em todo tipo de jornal, todo mundo está ciente disso, e a gente sabe que na vida todo ser humano erra, presidente, isso aí ninguém é perfeito, então, presidente, mas São Beto já vai pela segunda vez, presidente, São Beto do UNA, há um tempo atrás foi perdido 412, agora tem mais 2.800 em análise, nós temos no Brasil, colega Nilton, vereador, 5.568 municípios, em São Beto do UNA, já vai para a segunda vez com problema na cidade com essa vacinação, eu tenho um exemplo, colega Bruno, meu pai foi vacinado agora com 65 anos, minha mãe foi vacinada, várias pessoas, aí doutor Washington também foi, dona Mabel, eu digo várias, mas eu digo as pessoas mais próximas a mim, a minha avó, graças a Deus já tomou as duas vacinas, e a gente, eu vou dizer isso aos colegas que é da base do governo, que se quiser precisar de ajuda, conta com a gente, porque a gente vai ter agora, Bruno, no final do mês, outro feriado, feriado prolongado, que é o aniversário da cidade, tem o dia do trabalhador, vem mais 3 dias de feriado, o colega aqui, o presidente da câmara, a quarta-feira no discurso dele, ele falou, ele cobrou isso, ele pediu, rapaz, o povo da prefeitura, que não deixasse de vacinar, você está vendo hoje de manhã, quando eu me acordei, 4.200 mortes, você está vendo os amigos de São Beto, amigo próximo da gente, professora, a gente, olha, é um negócio tão complicado, que quando você está assistindo, bate o nervoso na gente, não só em mim, no povo da cidade, no povo de Pernambuco, no povo do Brasil, então vamos tomar as providências, bora, não, bora errar mais não, vamos, olha, aqui numa cidade vizinha aqui, Jupi, presidente, Lá, Jupi, tem 13.700 habitantes, colega Evane Pezinho, lá, as vacinas, está dentro de uma casa, monitoramento 24 horas, um gerador à disposição, aqui em Jupi, 13.700 habitantes, nós estamos aqui com 60 mil habitantes, desse no Brasil inteiro, de 555.568 municípios, eu acho, São Beto, já está no segundo problema, pedir a Deus, a Nossa Senhora, o bom Jesus, que as vacinas que estão em análise, voltem para esse povo ser vacinado, que precisa da vacina, isso aí, quando você fala, você fica até meio nervoso, presidente, porque é sério o caso, você vê agora nos Estados Unidos, o presidente de lá, eu acho que até o nome eu não sei dizer direito, conceda uma parte, padre, bag, né, dia 19, já está todo mundo vacinado, colega, então, vamos, se precisar agora, dia... Só uma parte, agradeço a V. Exª pelo aparte, só para corroborar com o discurso de V. Exª, as vacinas, elas não foram tiradas de São Bento, elas permanecem em São Bento, estão aqui no ambulatório, e estão, e vão passar por análise de lá para cá, não vão sair daqui, as vacinas continuam aqui, sobre agora a temperatura ideal para que elas estejam, mas elas não foram tiradas dos municípios, elas estão aqui. Muito obrigado pelo aparte. Valeu, colega vereador. Mas, olha, já que está aqui, ela foi a análise, né, que não saiu de São Bento, eu estou pedindo só que a gente vai rezar mais para ver se essas vacinas voltem e passam a vacinar esse pessoal, que a gente fica nervoso, que a gente tem pai, tem parentes, tudo com essa idade, e bora ver se vacina o resto do povo, da população de São Bento, né, bora corrigir as falhas, parar de erro, errar, já errou uma, errou a segunda, na terceira, presidente, que é agora aqui, final do mês, vamos lá, se precisar, os 15 feriados vão tomar conta dessas vacinas, já que tem outro feriado aí grande, vai que esse povo aí vão para a praia, aí prejudica mais, aí faz ter medo o presidente, que já é um doido, esse Bolsonaro, um maluco, não mandar mais vacina para São Bento. Vai terminar, colega Pezinho, o presidente dizendo, eita, São Bento desorganizado da febre, é igual a mim, eu vou cortar as vacinas de lá, porque perder 3.200 vacinas, numa população de 60 mil, meu Deus, não, já perdeu 400, né, e tem 2.800 em análise, mas não vai perder não as 2.800, que Deus é mais, é pai da gente, e vai corrigir o erro dos outros. E a outra coisa aqui, que quero falar na Câmara, aqui hoje, no dia de hoje, presidente, eu não sou de falar de colega de vereador, mas eu vou citar aqui, e tem alguns vereadores que estão aí em rede social, falando certos tipos de coisas, colega vereador, que vá lá e meça as palavras, colega vereador. Você teve no aula dessa semana aí, que você foi dizer que tem gente que é safado, não é isso não, rapaz. Olha, eu sou do PDT, estou com o doutor Osca Dete, isso que vem para a Câmara hoje é do PDT, é a norma do PDT, isso é uma norma, você tem que seguir, então, às vezes, você vai dizer lá que o doutor quer desempregar 100 pessoas, está totalmente errado, colega vereador, porque a gente está aqui, que é o projeto hoje que vai entrar, que é uma, eita, desculpa aí, que é uma proposta de emenda à lei 01-2021, né, que é sobre esses sete secretários, se você fizer a conta direito, você se equivocou aí, dizer que vai ficar mais de 100 pessoas sem trabalhar, vai ser o contrário, se esse projeto que vem na casa no dia de hoje ser aprovado, esse dinheiro que a Câmara aqui aprovando, esse dinheiro que sobrar, a gente depois vem aqui, junto com os colegas vereadores, vamos entrar com emenda para dar em cesta básica, colega Evânio Marinho, pezinho, porque, olha, se a gente pega esses 35, ele diz isso, aí, 35, bota mais outros cargos aí, 50 mil em cesta básica, faça a conta, quanta em cesta básica que a gente vai dar, a 50 reais, principalmente no dia de hoje, que a gente está passando, essa pandemia que a gente está passando em São Bento e no Brasil, então, a gente vai, com fé em Deus, aprovando isso hoje, essa emenda aqui, a gente vai dar em cesta básica, e pode ter certeza que eu vou dizer ao doutor Walsh, bora começar pelo Santa Fosso, aqui em cima, ajudando logo o povo de lá, dando as cestas básicas, porque tem vários tipos de secretaria que está aí sem trabalhar, muita, outro, o colega vereador também, se equivocou, errou, ele foi falar, colega Pezinho, que tem projetos que o doutor só bota para a cidade, que prejudica a cidade, não diga isso não, nós temos mais de 3 mil cirurgias feitas, com o doutor Walsh, com o doutor Gilson, e ele está incluído nisso, ele sempre dizia aqui nesse plenário, eu faço e faço cirurgia, você chega nessa BR que liga São Beto aqui a Capoeira, doutor Walsh, junto com o nosso deputado na época, Inocência Oliveira, fez a PR, a PR que liga São Beto a Capoeira, hoje o prefeito atual está destruindo, pegue suas máquinas, e vá fazer as estradas de barro, deixa essa quieta que já está feita, rapaz, ainda vou lhe dizer outra coisa, quem não sabe, quando o cara vai dizer, que o doutor Walsh vive de prejudicação Bento, e o ETE que ele trouxe, o INSS, a passarela que liga ali, almas bendita ao Jesus Nazareno, você colega, Pezinho, você sabe que você teve voto lá no Tamanduá, pergunte lá no Tamanduá, quantas barragens ele já fez, ultimamente 14 barragens de Porto e Grande, colega Júnior, vereador sabe disso, que lá no armazém tem uma, agora estamos trazendo 4 tratores, 1 a retro, então, como é que o cara pode abrir a boca, e falar de um cara, que só quer o bem para o São Beto do UNA, então, quero finalizar pedindo a Deus, que dê muita saúde a gente, que a gente se liga desse Covid, e quero fazer um convite, vocês são betenses, de frente com a fera, dia 10 de abril, às 19 horas, que Deus abençoe a nós todos. e aí